As minhas palavras iniciais são no sentido, obviamente, de sublinhar, ser de uma honra para o Brasil poder sediar essa sexta cúpula, num ano que é especialmente importante para o país, com a realização tanto de eventos como a Copa do Mundo e também as eleições presidenciais um pouco mais adiante. A sexta cúpula vai transcorrer, a rigor, nos dias 15 e 16 de julho próximo, 15 de julho em Fortaleza, 16 de julho em Brasília. Ela será precedida, como nós vamos ver um pouquinho mais adiante, por reuniões de nível ministerial, uma reunião de ministros das Finanças e presidentes dos bancos centrais, reunião dos ministros de comércio, foro e conselho empresariais e foro financeiro do BRICS, que é a reunião dos bancos nacionais de desenvolvimento, cuja organização cabe ao nosso BNDES. Mas, enfim, a cúpula de Fortaleza marca a abertura de um novo ciclo do BRICS. Ela vai permitir aos membros desse mecanismo mostrar os avanços já alcançados e dar sequência às discussões com vistas à realização do seu potencial. Os líderes do BRICS têm se reunido anualmente, desde 2009. Em Durban, na África do Sul, no ano passado, se encerrou o primeiro ciclo de cúpulas, tendo cada país membro, então, sediado uma reunião de líderes. Nesse período, o diálogo entre os membros do mecanismo foi ganhando profundidade e abrangência. Por um lado, se consolidou o papel do BRICS como força positiva para a democratização das relações internacionais, para o aprimoramento das instituições de governança internacional já existentes. Por outro lado, o BRICS tem construído uma sólida parceria com iniciativas de cooperação em diversas áreas, cabendo destacar, entre elas, o setor financeiro. Efetivamente, se encontram em estágio avançado as negociações para o estabelecimento do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco de Desenvolvimento do BRICS, essa instituição financeira nova, cujo nome ainda vai ser definido muito proximamente. Ela vai ter um capital subscrito de 50 bilhões de dólares para o financiamento de projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos BRICS e também em outros países em desenvolvimento. Do mesmo modo, há a expectativa de ser concluído o tratado para a criação do chamado arranjo contingente de reservas, que é conhecido na sua inglês como CRA, Contingent Reserves Arrangement. O CRA, por seu turno, vai ter um montante inicial de 100 bilhões de dólares, devendo constituir uma linha de defesa adicional para os países do BRICS em eventuais cenários de desequilíbrio no balanço de pagamentos. O principal resultado esperado em Fortaleza é a assinatura dos acordos, que criarão tanto o banco quanto o CRA, fruto de negociações conduzidas pelo ministro das Finanças dos cinco países e suas respectivas equipes. A concretização dessas iniciativas constitui uma forte mensagem sobre a disposição dos países membros de aprofundar e consolidar sua parceria na área econômico-financeira. O Brasil, como anfitrião dessa próxima cúpula, deve dar continuidade ao processo em que o economismo vem oferindo ganhos incrementais, com base na cooperação já existente. A cúpula deve enfatizar as dimensões da inclusão social e do desenvolvimento sustentável, tanto que a discussão será orientada pelo tema BRICS, crescimento inclusivo, soluções sustentáveis. Um dos objetivos será o de realçar o papel importante que os cinco países têm desempenhado visando a consecução das metas do milênio, tanto em seus países como em outros, seja por meio do próprio crescimento econômico, seja por meio das políticas sociais inclusivas implementadas por seus governos. Passando agora, brevemente, em revista, programação do evento, para em seguida poder buscar responder as perguntas dos jornalistas aqui presentes, eu diria que em Fortaleza, a reunião de líderes, aliás, já me referi a isso, vai ser precedida no dia 14 por quatro eventos, quatro reuniões. No dia 15, então, haverá uma sessão privada de trabalho, na qual os líderes discutirão temas da atualidade política, econômica, financeira e internacional, em seguida foto oficial e almoço de trabalho. Antes da sessão plenária, com a presença da imprensa, tem lugar a cerimônia de assinatura de atos. Os eventos, nos dias 14 e 15, ocorrerão em Fortaleza, no Centro de Eventos do Ceará, que é um dos mais modernos e bem equipados do Brasil. Já no dia 16, em Brasília, vai ter lugar uma segunda reunião de trabalho entre os mandatários do BRICS e os presidentes dos países da América do Sul, os membros da UNASUR. O diálogo dos líderes do BRICS com seus homólogos sul-americanos se insere na prioridade concedida aos países em desenvolvimento, na estratégia de outreach, de se lançar para fora do BRICS. É um exercício similar ao ocorrido em 2013, ano passado, quando a África do Sul organizou uma reunião dessa natureza com líderes africanos. Mais informações sobre o BRICS e a Sexta Cúpula, inclusive sobre credenciamento, podem ser encontrados, a partir de já, no sítio www.brics6medusia.itamaraty.gov.br, que já está, portanto, disponível. O BRICS se reveste de especial relevo na medida em que reúne parceiros estratégicos do país, com expressiva articulação regional, crescente participação na economia global. A partir da Cúpula de Fortaleza, o Brasil, então, assume a presidência de turno e deve liderar, portanto, a implementação do plano de ação a ser aprovado em Fortaleza, que incorpora as várias ações setoriais a serem implementadas até a próxima cúpula. Era o que eu tinha a dizer, a título de introdução, ficamos, meus colegas e eu, à sua disposição para perguntas e esclarecimentos. A próxima cúpula não tem data marcada ainda, mas será na Rússia, provavelmente, no primeiro semestre do ano que vem. Isso não está ainda decidido. Isso está sendo objeto de discussões preliminares, porque o BRICS tem um grau de institucionalidade bastante baixo, o que permite que estejamos ainda sempre discutindo formas, digamos, formatos a serem que estão em constante evolução ainda. De qualquer maneira, cabe ao país que vai sediar fazer as propostas quanto à data e local. Até em matéria de local já existe uma indicação por parte da Rússia de onde isso vai se realizar. Embaixador, boa tarde, Eduardo Davis, da Agência EFE. Além dessa cúpula com a Unasul, o BRICS, Unasul, estava planejado também um encontro Brasil-China com o quarteto da CELAC. Isso vai acontecer também em Brasília? Vai ser paralelo aos BRICS? Estariam todos os BRICS ou só Brasil-China e o quarteto da CELAC? Muito obrigado pela sua pergunta. São dois eventos diferentes. 15 e 16 de julho, cúpula do BRICS. Primeira parte em Fortaleza, segunda parte em Brasília. Fecha a página. Aliás, o encontro do BRICS com a Unasul é caracterizada como uma segunda sessão de trabalho da Pópla Grupo do BRICS. É exemplo do que aconteceu na África do Sul. Em seguida, a cúpula do BRICS, no dia 17 de julho, portanto, inicia-se a visita de Estado do presidente Xi Jinping ao Brasil. O presidente terá participado da Cúpula dos BRICS, em Fortaleza, em Brasília. Ele inicia, então, no dia 17, uma visita de Estado, que inclui um encontro com o quarteto da CELAC. E, portanto... Sim, essa é a intenção. Quarteto do CELAC, não um CELAC como um todo. Mas o quarteto do CELAC foi CELAC. Exatamente. Sim. Eu queria saber sobre a questão do banco e do fundo. Se já tem um cronograma, qual é a expectativa que vai ser assinado agora? A gente tem um cronograma, quando vai estar funcionando isso, os primeiros passos? Não, nós estamos ainda num estádio em que estão sendo finalizados os Articles of the Agreement, ou seja, o acordo constitutivo do banco. Progressos substanciais já foram feitos nessa direção. E, próximo do fim deste mês, na semana do dia 20 de junho, em Melbourne, estarão reunidos os Deputy Ministers dos Ministérios das Finanças, no caso do Brasil, é o embaixador Carlos Márcio Cozendei, para avançar nessa direção e, presumivelmente, trazer para a reunião dos Sherpas em Brasília, entre os dias 7 e 11 de julho, uma posição, um consenso em torno desse tema. Ficam faltando ainda, e isso talvez não seja mesmo decidido em Melbourne, determinados itens que são, evidentemente, cruciais, mas que podem vir até a ser objeto de decisão pelos líderes em Fortaleza, que são a presidência do banco e a sede, pela ordem, a sede do banco e a presidência. Levando em conta que a presidência será de turno, então, a decisão pode ser no sentido de já definir as primeiras duas ou três presidências. Isso está em aberto. Perdão? Melbourne, porque a Austrália é a sede da reunião do G20. Então, isso vai ser... O contexto é uma preparação, se eu não me engano, uma reunião preparatória para o G20. Brisbane, o G20, mas Melbourne é essa reunião específica. Deve ser. Baixador, a minha pergunta é simplíssima. Apenas eu gostaria de saber quais as presenças confirmadas, tanto para os BRICS em Fortaleza Brasília, quanto para o evento do dia seguinte. Os convites... Eu tive a oportunidade de percorrer as capitais dos países do BRICS entre 19 de maio e 31 de maio para apresentar, enfim, em nome da presidenta Dilma, os convites e o trabalho preparatório que está sendo feito. E, portanto, obtive uma total receptividade ao que foi apresentado. É evidente que todos os presidentes já confirmaram sua presença. Nós tivemos informação, só para deixar registro, de que o presidente Zuma teve um mal-estar ontem ou anteontem, mas isso não... Tanto quanto eu saiba, não... É uma coisa passageira, não deverá interferir na sua programação. O presidente Putin já estará no Brasil desde o dia 13 de julho para assistir à final da Copa do Mundo entre o Brasil e algum país que esteja participando da Copa do Mundo. Um dos 31 outros países. E virá a Brasília, portanto, em seguida, para uma visita oficial no dia 14. Mas isso não é tema BRICS, eu estou apenas um pouco que... Tentando responder de forma indireta a sua pergunta. Com relação aos países do Unasul, os convites são muito recentes e nós não temos ainda a confirmação. Mas vocês já devem ter lido que a presidente Cristina Kirchner já manifestou o seu interesse em vir à Brasília para essa oportunidade. Como membro do Unasul para o Outreach. Sim, o Flávio está me lembrando aqui que os convites foram expedidos para os chefes de Estado ou governo dos países da América do Sul. Essa que é a caracterização correta. São 12 nacionais ao nacionais? Os 12. 11? Embaixador. 11 mais Brasil, é. Embaixador. Pois não. Muito se lê sobre a função, a importância do banco e do fundo. Eu queria que o senhor explicasse para que a criação do banco e o capital e para que a criação do fundo e qual o capital estimado. Ok. Não se trata de um fundo. Trata-se de um... O nome técnico é arranjo contingente de reservas. Tanto o banco quanto o CRA são, na verdade, instituições espelho das instituições criadas em Bretton Woods. Embora eles não tenham a pretensão de constituir uma alternativa a essas instituições. Na verdade, o banco do BRICS deve atuar como um nicho específico de mercado, infraestrutura e desenvolvimento sustentável, ao passo que o arranjo contingente de reservas, que é baseado em experimentos semelhantes com o fundo Chiang Mai na Ásia, é uma indicação que se costuma chamar de self-reliance, de confiança em si mesmo, entre os BRICS, liberando, então, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, para atender a outras regiões mais necessitadas de assistência em crises de balanço de pagamentos. Então, é nesse sentido que o CRA, como eu disse, constituiria uma linha de defesa adicional para os países do BRICS. Sim, como eu já tive a oportunidade de indicar, o capital subscrito do banco é da ordem de 50 bilhões de dólares e o CRA terá um montante inicial de 100 bilhões de dólares. Pois não. Obrigado. Um par de perguntas. A primeira é sobre o banco, um item muito importante do banco é a capitalização, quanto cada país vai aportar para esse banco. Isso já tem, vocês já têm um acordo sobre isso, falta um mês, já sabem exatamente como vai ser. E, segundo, o Brasil não vai propor ser sede para o banco dos BRICS. Eu queria entender por quê e que país, ou que cidade, vocês apoiariam para que seja sede. Começando pela segunda pergunta, existem três candidaturas à sede do banco, uma é Xangai, a outra, a segunda, a Joanesburgo, e a terceira é Bombaim? Perdão, Nova Delhi e Moscou também. Portanto, os quatro, menos, portanto, o Brasil. eu não diria que há uma disputa aí, mas o que há é uma manifestação de interesse mesmo, por parte de quatro países em poder sediar esse novo banco. As motivações são todas elas perfeitamente louváveis e apreciáveis. Vai caber aos líderes, então, tomar uma decisão a respeito. O Brasil não quis ser sede, ou seja, não se propôs para ser sede. Tem uma razão específica? Olha, eu acho que para oferecer, eu estou falando isso em caráter um pouco pessoal, mas para oferecer uma sede, você tem que ter uma sede, você já tem que ter um edifício pessoal, enfim, tudo o que cerca a parte física e, digamos, também institucional. E eu acredito que os outros países talvez já estejam muito mais adiantados do que o Brasil possa ter estado, de modo que essa terá sido uma razão para não apresentar uma candidatura. O que não significa que o Brasil não possa, não deva até ter alguma aspiração com relação aos demais, as demais decisões que cercam a constituição do banco. Com relação às cotas, você pode dizer alguma coisa a respeito, Flávio? Eu tenho que acabar ao lado de falar aqui, tanto presente um dos nossos negociadores, o ministro Fernando Pimentel, do Ministério da Fazenda, mas... Pode perguntar, estou doido. Mas, enfim, de fato, nós temos três decisões importantes que foram tomadas com respeito ao banco. O capital inicial autorizado, que é de R$ 100 bilhões, o capital subscrito, que será de R$ 50 bilhões, e o capital que será integralizado inicialmente no montante de R$ 10 bilhões. Enfim, permanece sob discussão qual vai ser a divisão dessa subscrição inicial, mas, enfim, nós temos, estamos evoluindo muito claramente na direção de uma participação paritária, que é mais ou menos em linha com o que tem presidido todas as deliberações no âmbito do BRICS, que é regido pelo consenso. Desculpe, ministro, os R$ 10 bilhões iniciais, os R$ 50 bilhões... Dos R$ 10 bilhões iniciais, serão, em princípio, divididos em cinco cotas de R$ 2 bilhões cada um. Perfeito, legal. Agora, como lhe pergunta, e a Ana de França Press, uma, o primeiro ministro da Índia, então está confirmado, teria uma bilateral também? Quando seria aí? Ou onde seria? Outra questão, já que tem tanta cúpula aqui, a presidenta, a semana passada, comentou a possibilidade de, finalmente, se ter uma cúpula do Mercosul para fazer a transferência da presidência, que não tem sido feita em 11 meses, tem possibilidade de que tanto o presidente da Unasul aqui se faça, essa reunião? Eu, francamente, sobre esse ponto, não posso me manifestar. Nem tenho essa informação. Se tivesse, talvez até poderia voluntariá-la. mas não tenho. Com relação à visita bilateral do primeiro ministro Modi, sim, apesar também não ser um tema específico de BRICS, o primeiro ministro Modi manifestou o desejo e interesse de se encontrar com a presidenta Dilma. Isso ocorrerá, não posso lhe dizer ainda, dia e hora, mas será certamente entre 15 e 16 de julho. Portanto, ou em Fortaleza ou em Brasília. Isso para complementar o dado esse dos 10 bi inicial, que seria igualitário, esse é para o banco? Esse é para o banco, não é a reserva, seriam os 10 bi. Quando chegamos aos 50? Chega aos 50 pelo fato de que você vai usar um ratio de 1 para 5. Então, com 10 bilhões de capital inicialmente integralizado, você chega aos 50 bilhões de capital final. daquelas internacionais aburadoras de liga, ou seja, porque emitiu de liga, através disso, você não teria que usar um ano até 50 bilhões. Fernando. São garantias, o colo, a empresa é colo, a garantia dos governos. É assim que funciona o Banco Mundial, o BID, você tem um capital integralizado, um colo bem maior que os governos dão, ou seja, você pode tomar emprestado com base nessa garantia dos governos se for necessária. Nunca foi. É difícil que os bancos tomam cuidado na hora de alcançar o dinheiro para aquilo que precisa. Mas é isso. É assim que se conta também o Banco Mundial e a mesma coisa. Colo. Colo. Integralizado. E as cotas das leituras? As cotas estão iguais para mim. Ivan Kartashov, Gazeta Russa. Pastor, eu queria perguntar que, ultimamente, tinha muitas especulações sobre a possível adesão aos BRICS a um outro país. Argentina, falava-se sobre México, sobre a Indonésia. Você tem planos para aderir um outro país para esse grupo? E se tem, por exemplo, no futuro, de que características devem ter esses países? O BRICS ainda nem está perfeitamente consolidado como o BRICS. Recentemente, houve o ingresso da África do Sul que introduz um elemento de equilíbrio perfeito, onde, se você quiser, um agrupamento, no sentido que você tem um representante de cada continente. Não há, tanto quanto eu saiba, nenhuma intenção de abrir o BRICS, de tornar o BRICS uma instituição em que decisões tenham que ser tomadas para incluir novos atores. Isso acho que responde a sua pergunta. Embaixador, tudo bom? Tudo bem. Eu queria saber o seguinte, parece que é uma pergunta meio subjetiva. Eu queria saber a sua opinião. O BRICS tem uma agenda em comum, uma agenda muito econômica. E, assim, é um bloco que a gente vê que tem lutado muito pela reforma das instituições multilaterais e tudo. Eu queria saber qual a pensagem que esse bloco quer passar ao mundo nessa reunião em conta que ele está tomando medidas que são internas. Mesmo que seja para melhorar, reforçar a imagem, a gente tem o ACR, a gente tem mecanismos que garantem uma maior, sei lá, credibilidade nas nossas economias, fortalecer. Ou seja, o BRICS estão tomando medidas internas. Eu não vi o senhor falando assim, vão defender a reforma, cotas e não sei o que, FMI, não é isso. Se eu puder comentar. Outra coisa, com relação à distribuição de cotas, eu presumo que quem tem a mais cota no Banco de Desenvolvimento dos BRICS manda mais. Por isso que a ideia é ter aquela distribuição igualitária. Vocês estavam falando. São duas coisas. O banco do BRICS é espelho do FMI apenas na medida em que obedece às mesmas regras, à mesma inspiração, às mesmas necessidades. Do Banco Mundial, perdão. É o contingente de... É o arranjo contingente que espelha o FMI. Desculpe, obrigado. Mas, com relação à sua observação inicial, eu acho que é isso mesmo. A intenção dos países do BRICS reunidos em seu nível máximo em Fortaleza, político máximo em Fortaleza, é um pouco mostrar quais são as verdadeiras. Essa vai ser uma oportunidade, já que nós estamos iniciando um segundo ciclo, de fazer um levantamento do que é que foi alcançado até agora. Um levantamento crítico e um levantamento perfeitamente objetivo do que foi alcançado, do que tinha sido proposto em primeiro lugar, e um pouco que projetar o futuro a partir da situação em que nós nos encontramos agora. É um pouco injusto confundir o BRICS com a situação atual do desempenho das respectivas economias. Não é disso que se trata. O que nós vemos são cinco países que têm uma inegável liderança regional, que têm um empenho todo particular em fortalecer o multilateralismo, seja o multilateralismo político, seja especificamente o multilateralismo econômico, e pretende dar uma contribuição decisiva para que isso aconteça, através da participação no G20, através de statements que possam indicar a sua presença como países emergentes, como fator também de contribuição para a paz e a segurança internacionais. De modo que essas são as principais motivações. Como você bem ressaltou, o foco, e sobretudo em Fortaleza, vai estar na parte econômico-financeira. Não só pela provável criação das duas instituições de caráter financeiro, mas pelo próprio tema da cúpula, que é, como eu disse, crescimento sustentável, perdão, crescimento inclusivo, soluções sustentáveis. Isso dá bem a ideia de como esses países têm trabalhado ou têm procurado trabalhar nessa direção. No caso específico do Brasil, crescimento com mais inclusão social, com melhor distribuição da renda e de maneira a corresponder às expectativas de sustentabilidade que vão se criando na nossa sociedade. Então, efetivamente, o mecanismo, a meu juízo, já que posso me permitir uma certa subjetividade na resposta à sua pergunta, tem a sua razão de ser, ele não é de maneira nenhuma confrontacional, ele intriga, naturalmente, intriga os países que não estão acostumados ou que não se acostumaram ainda a um agrupamento, a uma associação que tem similaridades e tem também ao mesmo tempo diferenças, mas que pode contribuir, só para me repetir um pouco, para ideais que são benéficos, que são do interesse da comunidade internacional como um todo. Embaixador Daniel Rittner, aqui do Jornal Valor, antes da pergunta, um cumprimento caloroso ao senhor depois de anos sem vê-lo, mas eu queria só entender um pouco melhor qual é o escopo tanto do Banco de Desenvolvimento dos BRICS, ou seja, se eventuais financiamentos vão estar restritos aos cinco integrantes dos BRICS, o que vai delimitar o escopo dos financiamentos, e com relação ao arranjo de reservas, se há critérios um pouco mais flexíveis, digamos, se já existe alguma pensata sobre como se dará o acesso a esses recursos em caso de necessidade, porque imagino que está se criando isso para ser um pouco mais fácil ou com menos exigências posteriores do que os recursos do FMI, suponho. Então, queria só que o senhor comentasse isso. Olha, eu diria algumas palavras muito rápidas, pediria ao Fernando para poder, talvez, responder com maior precisão às suas perguntas. A ideia do banco é suprir uma necessidade que é cada vez mais evidente, que é a de financiar projetos de infraestrutura, projetos de desenvolvimento sustentável, não só nos próprios países do BRICS, isso tem a ver especificamente com América do Sul, mas com países fora do BRICS, países africanos, por exemplo, que têm essa necessidade e que podem encontrar dificuldades na obtenção de recursos para esses projetos. Mas, enfim, com relação às suas indagações mais precisas, o Fernando pode nos ajudar aqui. O banco vai ser, sim, aberto a novos membros? Vai. O banco é aberto. Então, aquela coisa que você falou, que era o banco vai ser aberto a novos membros. Agora, a ideia é um pouco esperar o banco se conformar, depois abrir. Mas está na carta dele que ele vai ser aberto a novos membros, sim. E uma coisa das... Tem critério para esses novos membros? A gente vai esperar a candidatura, qualquer... Vai ter membros de países em desenvolvimento e países em desenvolvimento também. Todo mundo vai poder entrar. Isso é uma das coisas que ainda está em aberto. Potencialmente, só membros, mas também há uma possibilidade de que países não-membros possam pegar dinheiro também. Qual que era a outra pergunta? É sobre o... O arranjo... O arranjo... Bom, o arranjo é um arranjo... O arranjo é um arranjo para usar em emergências. Não se espera que ele vá ser usado tão cedo. É uma coisa tipo, em caso de emergência, quebra o vidro. O próprio arranjo está conformando uma governança. A gente vai ter um conselho de governadores no nível ministerial e um conselho mais técnico. Então, esse pedido vai ser levado ao conselho de governadores e ao nível mais técnico e vai ser processado e o auxílio vai ser... Tipo a Femim, um pouco. E o auxílio vai ser... O dinheiro das reservas dos países. Dos 100 bilhões, a gente já sabe qual é a disposição. Sim, isso até foi... É 41 bilhões a Rússia... A China. A China, desculpe. 18 bilhões Brasil, Rússia e Índia e 5 bilhões África do Sul. Embaixador Sérgio Léo, sou colunista no Valor Econômico. Muito prazer. Prazer. Obrigado, senhor. Eu queria só pegar um follow-up no que o Fernando falou. O arranjo de contas de gente vai ter esses conselhos, mas eu imagino que deva ter algum tipo de exigência técnica. Você vai ter que passar pelo... Vai ter que ter o aval ou algum tipo de análise técnica de alguma instituição multilateral já existente para ter acesso a essas reservas. E, para o senhor, o que eu queria perguntar é... O senhor falou aqui da importância do BRICS. Embora o tema seja basicamente econômico, os BRICS têm essa natureza de coordenação ou de articulação de grandes países emergentes, também no campo político. E o senhor falou que a ideia é que indique a presença desses países como fator de contribuição para paz e segurança internacionais. Aí eu lhe pergunto, na declaração final, que já a essa altura deve estar sendo redigida ou discutida, como que se está pensando tratar da questão da Ucrânia e da questão da Síria e da questão do Oriente Médio. Eu esqueci mais uma com encrenca aí que eu não estou... A Crimea é a Ucrânia, não é? Quando eu falo a Crimea é a Ucrânia, a Síria e, bom, e desses conflitos que vêm... Aí a questão do Oriente Médio. como é que vocês estão pensando em se mencionar se vai haver referência a isso? Já tem mais alguma coisa definida? Eu acho que você vai ter que esperar até a declaração vir à luz no dia. Eu posso efetivamente confirmar que existe um projeto de que uma declaração presidencial, como é que chama? Declaração presidencial. A declaração presidencial emane da cúpula dos BRICS, como no passado essa declaração continha parágrafos referentes a determinadas crises regionais, mas justamente na semana de 7 a 11 de julho, por ocasião de um primeiro encontro entre os Suxerpas e depois dos Suxerpas dos BRICS, esses funcionários, esses servidores, esses Suxerpas, carregadores de mochilas para escalar o Himalaia, vão ter oportunidade de se debruçar um pouco sobre esses temas, essas formulações, para poder, para poder, então, levar aos líderes, através, evidentemente, dos respectivos ministros e ter uma... Portanto, é preciso aguardar. É um trabalho que está em progresso. O Brasil, nem nenhum outro país, está indiferente ao que está acontecendo no mundo, seja no Oriente Médio, seja no Afeganistão, seja na Síria. Como eu disse, já houve oportunidade de os países se pronunciarem a respeito, não necessariamente, inclusive, só no âmbito do BRICS, mas por ocasião de votações na Assembleia das Nações Unidas e, anteriormente, a isso na AIA, por ocasião de uma conferência sobre segurança, de modo que é um tema que merece, evidentemente, atenção. O ministro Figueiredo, por ocasião da visita do chanceler chinês, já teve ocasião de dizer que a questão da Ucrânia e a cúpula do BRICS não são vasos comunicantes, no sentido de que este não é um tema do BRICS, mas que poderá, enfim, ser levantado por algum dos seus membros para debate, para discussão. Isso também não pode ser descartado. Embaixador, só para complementar a pergunta do colega, o tema do FMI, ou seja, na declaração final dos BRICS, vocês vão fazer referência às falidas tentativas dos Estados Unidos do Executivo americano para poder aprovar a reforma de quotas do FMI no Congresso americano e se vão utilizar um idioma forte nessa declaração? Os países do BRICS têm manifestado reiteradamente sua preocupação com o atraso em que essa reforma está sendo considerada por parte do Congresso norte-americano. Eu não saberia dizer nesse momento em que termos haverá uma referência a esse fato, mas, efetivamente, é de todos conhecido o esforço que os países do BRICS têm feito no G20 para que essa reforma seja finalmente aprovada e a compreensão para com os demais países com relação a esse pleito. Em algum momento os russos falaram que também se é conversar opções, se a questão dos direitos não pode aprovar novamente para o Brasil americano que é o final de alguma opções para poder levar a cabo essas reformas vai ser conversado isso na reunião do país? É possível. Embaixador, aqui no cantinho, em função do ar-condicionado. Segunda rodada. Sim, embaixador, só mesmo porque o senhor falou em injustiça ao comentar a pergunta da colega, eu queria consultar sobre a formação dos BRICS se deu por identidade de determinados fatores, inclusive econômicos. No entanto, o Brasil vem ficando na lanterna e numa lanterna bem distante em matéria de crescimento econômico. E agora o Brasil assume a presidência do bloco. Eu lhe pergunto, o Brasil cedia esse evento e se senta à mesa numa condição precária de discutir crescimento com inclusão em um país que não cresce, 0,2? Então, eu lhe pergunto, não é constrangedor, não é embaraçoso propor essa discussão quando nós não conseguimos fazer o dever de casa? Eu não vejo que haja uma conexão aí, quer dizer, a própria China tem crescido menos, outros países têm crescido menos, nós ainda estamos sob um pouco sob o impacto de uma crise que teve desdobramentos e teve soluções negativamente impactantes para os países emergentes. de modo que só agora é que você tem ou você pode vislumbrar um pouco de saída pelo fato de os Estados Unidos, por exemplo, estarem aparentemente voltando a crescer, mas não de uma maneira perfeitamente equilibrada, o que, enfim, tem também as suas próprias repercussões. O Brasil está muito à vontade, eu acho, que para discutir crescimento inclusivo. Essa é uma chave aí, você pode não crescer tanto quanto você gostaria de crescer, mas o fato de você estar incluindo é bastante significativo, é, digamos, uma novidade. É algo que está ocorrendo ou vem ocorrendo no Brasil de maneira sustentável, é claro que condições externas às vezes não favorecem um crescimento mais vigoroso. Mas a tentativa está sendo feita, a tentativa está sendo feita no sentido de resgatar um déficit social que é muito antigo nesse país. Eu acho que tudo isso empresta muita legitimidade. Não digo a uma liderança, porque nenhum desses países pretende ser líder dos demais, eles têm suas próprias vocações, têm suas próprias identidades e têm suas próprias necessidades. De qualquer maneira, o crescimento e a inclusão social são responsabilidades de todo o Estado, especialmente de Estados emergentes que, apesar das dificuldades no cenário internacional, estão fazendo esforços nesse sentido. O fato de fazer esforços é que é importante, é que é significativo. E, se você olhar a maneira como o Brasil é considerado pelos demais quatro países, você vai ver que há claramente um papel a ser desempenhado o país pode não estar crescendo a taxas muito altas, mas é o país que tem, é o único país para o qual o agronegócio, o setor energético tem um potencial enorme. De modo que é preciso sempre, em qualquer análise, em qualquer consideração, levar em conta não a conjuntura, mas o longo prazo.